É exclusivo para as abelhas que faz rio em formato de cacho. O pessoal da USP desenvolveu esses módulos aqui para essas caixinhas para marmelada mesmo. E através disso, a caixinha deles é um módulo, um do lado do outro. Um do lado do outro, com nove módulos. É uma tela de 29 polegadas. O preço daquela caixinha lá era inviável para mim estar fazendo para revender ou fazendo para trabalhar. Porque cada caixinha, o preço de custo seria uns 250 reais. Essa caixinha aqui, ela é bem mais simples, porém tem a mesma eficiência e a mesma qualidade daquela dele lá, do Jairo. É um modelo Jazz Mel. Aqui como é que funcionam esses módulos. Essa parte que tem os dois furos é a parte de baixo. Vai ficar na parte inferior aqui da caixinha. Por quê? Porque essa área aqui vai ser a área que ela vai estar colocando pólen, mel. Porque ao contrário da maioria das abelhas, ela tem uma tendência de subir com a cria para a parte superior. Então, eu tenho certeza que ela vai subir com a cria para esses dois módulos. Para facilitar o manejo, tudo na multiplicação. Porque vocês vão ver. Ela aqui, para me multiplicar depois, eu vou pegar dois módulos desse aqui. Um lado. Desse aqui, eu vou tirar, colocar em uma outra caixinha. Multipliquei. Coisa de menos de um minuto, a gente vai fazer isso com uma caixa dessa daqui. Esse sistema aqui que a gente vai estar fazendo agora, vocês vão ver que é um pouco demorado e um tanto delicado. Porque vocês vão ver que a cria dela é totalmente diferente daquilo que a gente viu na Jatai. Que ao contrário de elas fazerem discos de cria, elas fazem em forma de cacho. E essa forma de cacho, que na hora que a gente põe a mão, ela vai amassando. Então, a gente tem algumas técnicas para poder a gente estar fazendo esses cortes, estar fazendo essa transferência. No caso, você tirou uma parte cheia. É. Põe a outra lá. Aqui agora eu vou fazer o quê? Primeiramente, como eu vou estar fazendo uma divisão dela, eu vou estar pegando, primeiramente, agora eu vou estar pegando esses dois módulos aqui, eu vou estar lacrando ele. Vou passar uma fita aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Por que que o de baixo tem dois furos? É que é o fato que a área de alimentação, né, para ter o mínimo de perda possível.